Sim chefe, que que se passa? Ah, que que se passa chefe? Um saco? Quer um saco? É pra cozinhar? Mano, não tem um saco? Leva mesmo assim chefe? Leva mesmo assim chefe? Pra comprar saco? Leva mesmo assim. Não, aqui não vem do saco mais velho. Não vem do saco. Essa é a nossa polícia em Angola. Não temos saco mais velho? Compra saco ali, ó. Quanto é o saco? Não chega, até daí quanto? Quanto? E cê chega pra comprar saco? Vai chegar? Vai chegar? Olha essa cola. Olha essa cola. Mas isso é feio, não começa a andar assim, é mais velho. Olha, velho. Tá saindo do trabalho? Não, não põe. Ou não tá a trabalhar? É cheio, eu meto pra cá. Não, não quero me pagar. Não tá a trabalhar? Tô. Não, agora vai pra casa como é que tá a trabalhar. Não pode trabalhar assim nesse estado. Hã? É mais velho. Tá a trabalhar assim nesse estado? Mais velho. Ou vai pra casa? Não. Não. Isso é a polícia que está em Angola.